Vamos dizer glória a Deus, glória a Deus, brato demais, você vem e pega pra quê? Vamos dizer louvado Senhor Deus, louvado Senhor Deus, toda honra, toda glória, Senhor, quem vive, Cristo, ao seu nome, glória, quem vive, Cristo, ao seu nome, glória, muito fraco, gente, a hora da gaganda de vocês, forte fraco, a louvor a Deus, louvor a Deus não é só cantar assim também não, É você expressar espontaneamente algo para o Senhor E eu pergunto, quem vive? Cristo! Vossa nome! Glória! Quem é esse que a fé O rei do mar lhe obedece? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que ele meta Os corações feridos Abatidos É o mesmo que ilumina Os meus caminhos E me enchem de amor Igual É Jesus eu sei Ele está aqui O meu coração pode sentir Levante a mão Levante a mão Abra o coração E deixe o Senhor te lotar Ele é esse que transforma Abra o coração Ele é esse que ele meta Quem é esse que ele meta Os corações feridos Abatidos Abatidos É o mesmo É o mesmo que ilumina Os meus caminhos E me enchem de amor Igual Abatidos É Jesus eu sei Ele está aqui O meu coração pode sentir Levante as mãos Para o coração Para o coração E deixe o Senhor te lotar E deixe o Senhor te lotar Quem vive Cristo E ao seu nome Glória